Chegue mais perto de mim, o mais que puder Tente me, toque me, faça o que quiser de mim Ai! Bom dia! Bom dia, sunshine! Meu Deus do céu, a Ivonete tá me inspirada hoje, hein? A Ivonete tá de férias, fui eu que fiz isso tudo Ah, jura? Ah, você tá aqui, né? Linda que nem você Ai... Vou comer salada de fruta, hein? Vou comer, vou comer Ah, Jão, eu tô preocupado, sabe? Essa história aí de mutante do mal, solto, sei lá É, não dá pra saber o que esperar de mutante como metamorfo, né? Pior ainda aquele lobisomem que... O que foi já? Tony, aquele bandido careca De novo? Ele tá virando lobisomem Ai meu Deus, ele tá atacando uma mulher Que mulher, Jean? Que mulher? Aquela mulher Aquela que tá sempre com ele e com o outro Eu acho que foi ela quem ligou pra dizer que meu pai pensou na gente até o fim Aonde? Aonde eles estão, Jean? Eu já vi esse lugar antes Ai, não É a casa da Dona Altina Meu Deus, o lobisomem tá atacando a mulher Calma, calma O Vavá tá com ela Não, o Vavá não tá lá Tony é Dona Altina Ela tá caída A gente tem que fazer alguma coisa A gente tem que ajudar A gente tem que ir pra lá agora então, Jean A gente tem que ir Só que a gente tem que avisar o Lucas primeiro Tá, então senta aí Eu vou ligar pra ele Não, não pode sentar A gente tem que avisar o Lucas Tony, logo Ai meu Deus do céu, Jean Ai meu Deus, você vai estar sobrando aqui, por favor Ai, meu Deus,味dea Tampão 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 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Amor Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.